O veto americano à principal rede social da China, o WeChat, capitaneado pelo presidente Donald Trump, pode sair pela culatra e prejudicar empresas dos próprios Estados Unidos que não poderão fazer negócios que envolvam o app. O WhatsApp chinês, popular como aplicativo de mensagens no Brasil, apresenta uma série de recursos extras, entre eles um difundido mecanismo de pagamentos tão aceito no comércio do país asiático que o pagamento em espécie ou cartão chega a soar estranho. O WeChat está tão presente na vida dos chineses que, segundo uma pesquisa local, mais de 90% dos clientes da Apple no país deixariam de usar o iPhone caso ele não disponibilizasse a aplicação. Como se não bastasse, empresas americanas que são populares na China, como Nike, Starbucks e KFC, teriam de barrar o meio de pagamento. Para se ter uma ideia da dimensão do WeChat, sua importância para os chineses é maior do que a de WhatsApp, Facebook e Instagram juntos no ocidente. A partir dele, é possível acessar outras aplicações, pagar contas, fazer reservas em um restaurante e até mesmo emitir os QR codes usados para controlar a pandemia. Embora algumas redes americanas, como o Instagram e o Snapchat, estejam proibidas na China por desacordos com a legislação digital do Partido Comunista, a decisão visa, segundo Trump, proteger os dados e a privacidade dos americanos do governo chinês. O ultimato dado ao TikTok, para que passe as mãos do capital americano, também está dentro da estratégia de travar a influência tecnológica dos asiáticos.